Sejam bem-vindos à última etapa do nosso projeto 19, que é a geração de novas imagens com as GANs. Nessa etapa acima, nós fizemos o treinamento e ele já foi mostrando parcialmente as imagens que foram geradas. E agora nós veremos como gerar novas imagens passando ruído. Então, primeiramente, nós vamos criar uma variável ruído, np.randomuniform. Vamos gerar valores entre menos 1 e 1, conforme nós temos a aplicação da função tangente hiperbólica. Vamos gerar 20 imagens e na estrutura da nossa rede neural, nós passamos 100 números aleatórios. Nós podemos agora observar essa variável ruído, que ele terá 20 linhas, em cada linha nós temos 100 colunas. Se nós observarmos o ruído 1, nós temos esses números aleatórios, que serão passados para a camada de entrada da rede neural, ruído 2. Temos outros números aleatórios. Baseado nesses números aleatórios, ele vai gerar imagens diferentes. Por exemplo, para o primeiro ruído, talvez ele gere um 0, para o segundo ruído, talvez ele gere um número 9, e assim por diante. Vamos agora converter essa variável ruído para o formato do PyTorch. Chamamos um torch from um não-py, passamos o ruído, definimos o tipo como float to device. Vamos executar. Só para checar o tipo, podemos digitar um type ruído, e nós teremos o tipo tensor. Então, quer dizer que já está convertido para o formato de tensor do PyTorch. Vamos colocar o gerador em modo de avaliação. Vamos fazer uma previsão, que na verdade é uma imagem. Passamos o g.forward ruído. Executamos, quer dizer que dentro dessa variável previsão, nós teremos os valores. Aqui podemos, inclusive, visualizar a previsão na posição 0. Então, quer dizer que aqui nós temos a primeira imagem que foi gerada. Aqui, inclusive, nós podemos fazer uma codificação antes, que é para nós tirarmos desse formato de tensor, que fica mais fácil a visualização. Então, previsão.cpu.detest.numpy, executamos. Vamos visualizar a previsão 0 aqui, já está com o formato do numpy array. Agora, nós queremos, de fato, visualizar essas imagens. Então, vamos fazer um for e, in, range, previsão, shape, na posição 0. Então, quer dizer que ele vai rodar 20 vezes, aqui só para nós termos esse valor do que nós temos nessa posição 0. Então, são as 20 imagens, ou os 20 ruídos. Aqui, nesse caso, nós já temos as previsões com base no ruído. plt.imshow, previsão, posição i, aqui buscamos todas as colunas. Vamos fazer esse comando, squeeze, que vai transformar de matriz para vetor, cmap, gray, em escala de cinza, por fim, plt.show. E agora, vamos visualizar as imagens que foram geradas. Perceba que ele já começou o processamento e já mostrou 20 imagens. Número 4, parece que é o número 9. Número 1, que não dá muito bem para identificar. O 0, 8, 1, 9 e assim por diante. Então, nós já temos a nossa GAN 100% funcional que está gerando as imagens. O que eu recomendo que você faça para melhorar esses resultados ainda mais, ao invés de nós trabalharmos com uma rede neural densa, você pode trabalhar com uma rede neural convolucional. Aqui, onde nós definimos o nosso discriminador, que ele vai fazer a classificação, se é uma imagem verdeira ou uma imagem falsa. Aqui, você pode definir uma rede neural convolucional exatamente com a mesma estrutura que nós havíamos feito no módulo correspondente. Você pode adicionar mais camadas, tanto nessa rede quanto na rede neural do gerador, e também treinar por mais épocas, que certamente você terá um desempenho ainda melhor. Com isso, fechamos esse estudo de casos sobre as GANs. Obrigado e até o próximo módulo!